Bem, a pedido, né, falar de três filmes que me marcaram, é super difícil isso, porque eu consumo filmes há muitos anos, eu não paro de ter desejo de ver novos filmes, de rever filmes, mas eu pensei aqui em alguns filmes que funcionaram para que eu acessasse talvez um tipo de expressão, um tipo de linguagem que me interessa, que tem a ver também com a minha visão de mundo. Eu acho que o filme de Luiz Bunuel, A Bela da Tarde, é uma obra-prima, é um filme que opera nessa dimensão da realidade que está um ponto acima da realidade, né, e que é essa realidade que opera com o imaginário e com a materialidade ao mesmo tempo, então, Bunuel é, sem dúvida, um mestre que eu recorro sempre. Um segundo filme seria o Despertar da Besta, de José Mujica Marins, que é uma obra-prima do cinema brasileiro, né, porque coloca, mesmo ele tendo essa abordagem supostamente como um filme de gênero, né, de horror, esse filme, ele é extremamente reflexivo sobre a própria existência e também sobre essa dimensão do pensar e do agir, sobre essas duas dimensões da matéria e do imaterial, ou seja, o inferno, o céu, são colocados, são temas mitológicos, ancestrais aí da gente, mas ele coloca isso numa outra dimensão, que eu acho que tem a ver com essa, com a natureza mesmo do homem, do ser humano, e isso me estimula muito. Eu acho que o terceiro filme seria A Névoa, de John Carpenter, porque é um filme que traz uma ironia dentro de um filme supostamente de horror, é quanto à organização social e a certas tradições da vida em comunidade, ele faz uma crítica dentro de um universo desse contar histórias, né, que é parte da nossa vida como construção civilizatória, né, ou seja, a gente é aquilo que se conta, aquilo que se reconta, então o John Carpenter, ele sabe usar esses recursos da narrativa clássica com uma ironia que é muito potente, que é muito gostosa, assim, de ver e isso me atrai muito.